Depois que você chegou Quando a felice chegar Eu vou estar aqui Do nosso amor eu vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Oh meu amor, eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Te amar Juro pra sempre eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar Juro pra sempre eu vou te amar